Essa música joga pra todo mundo que gosta de boa música A gente procura em Guarulhos, na Zona Norte de São Paulo A gente gosta muito de Johnny Cash, pessoalmente seus vários Vem com Johnny Cash É o Chava Band É o Chava Band É o Chava Band É o Chava Band É o J TV É o Chava Band É o Chava Band É o Chava Band E originou até a gásg된 E isso nos fazeyed Me só Eu今天 convidam Eui o Chava Band Mas ela cinq demais Eu estava Jay Eu também vol dawro Eu est creio Eu estava quaver Eu era irmã Passem o Leitvão Mas o cara Eu disse Eu os聽ro Deseis Venham Música 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 Música